Oltimamente tenho chorado tanto Vazio na alma, gemendo aos prantos Pelos cantos sem direção Angústia sufocando o coração Deus olha pra mim Por favor, meu senhor Diz que não é o meu fim Deus olha pra mim Por favor, meu senhor Diz que não é o meu fim O vento tá soprando em alto mar O mar está bravio querendo afundar Mas Jesus tá no meu bar que a tempestade vai acalmar Jesus tá no meu bar que vai se levantar Estender as mãos e profetizar A quieta tem vento, a calma tima Grande bonança verá R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar A gente tem chorado tanto Vazio na alma, gemendo aos prantos Pelos cantos sem direção A angústia Angústia sufocando o coração Deus olha pra mim Por favor, meu senhor Diz que não é o meu senhor Diz que não é o meu fim Deus olha pra mim Por favor, meu senhor Por favor, meu senhor Diz que não é o meu fim O vento tá soprando em alto mar O mar está bravio querendo afundar Mas Jesus tá no meu bar que a tempestade vai acalmar Jesus tá no meu bar que vai se levantar Estender as mãos e profetizar A quieta tem vento, a calma tima Grande bonança verá Deus olha pra mim Por favor, meu senhor Diz que não é o meu fim Deus olha pra mim Por favor, meu senhor Diz que não é o meu fim RP Divulgações Jesus em primeiro lugar Vem, vem, Jesus tá te chamando Vem, vem, Jesus tá te chamando Vem, vem, pere de sofrer Vem, vem, pere de sofrer Vem, Pere de sofrer Seu grande amor por ti Tá te chamando pra ser vencedor Saia desta ilusão Abra o teu coração Pro Salvador Jesus Vem, vem, Jesus tá te chamando Vem, vem, pare de sofrer e vem Jesus deu o caminho pra morar no céu Vem, vem, Jesus tá te chamando Vem, vem, pare de sofrer e vem Jesus deu o caminho pra morar no céu No céu RP Divulgações Jesus em primeiro lugar Adorar ele é tudo de bom Somente a Jesus vou adorar Exaltar, glorificar seu santo nome Ele é o leão da tribo de Judá Seu nome está acima de todos os homens Todo poder foi dado a ele Na terra, no céu ou no mar A morte não pode lhe deter Outro Deus igual não há Jesus, o nome dos homens Jesus, quem me abençoou Foi ele que mudou minha história Trocou derrota pela vitória Minha sorte ele mudou Minha sorte ele mudou Jesus, o nome dos homens Jesus, quem me abençoou Foi ele que mudou minha história Foi ele que mudou minha história Trocou derrota pela vitória Minha sorte ele mudou Alô, o que é que é meu Bahia? Eu te amo, minha terra no sol Quanto tempo tem que você não adora? Quanto tempo tem que você não adora? Pare de sofrer Pare de sofrer É hora de voltar Jesus está te chamando e você Onde é que está? Não fique aí parado E venha sonhar Teus sonhos com Deus Pare de sofrer É hora de voltar Jesus está te chamando e você Onde é que está? Não fique aí parado E venha sonhar Teus sonhos com Deus Quanto tempo tem que você não adora? Quanto tempo tem que você não adora? Pare de sofrer É hora de voltar Jesus está te chamando e você Onde é que está? Não fique aí parado E venha sonhar Teus sonhos com Deus Pare de sofrer É hora de voltar Jesus está te chamando e você Onde é que está? Não fique aí parado E venha sonhar Teus sonhos com Deus Jesus está te chamando e você Pare de sofrer Que tudo é o caminho pra morar no céu Vem, vem Jesus está te chamando e você Pare de sofrer Que tudo é o caminho pra morar no céu Oh, maravilha Oh, maravilha Seu ministério Fernandão, meu filho Altaxão Jesus é lindo, menino, é cheiroso É maravilhoso Vem, vem Vem, vem Jesus está te chamando Vem Tô abençoado Tô abençoado Tô abençoado Tô abençoado Tô abençoado Foi Deus quem me abençoou Tô abençoado Quem corre atrás de mim É as bênçãos do Senhor Perseverei na promessa do Senhor Ele deu vitória Eu rei o meu clamor Mudou a minha sorte e minha bênção Grande foi a prova que passou De rio ele quando as lágrimas chorei Pedindo a Deus pra minha sorte Ele ia mudar Tudo só Deus vai mudar E ele me dizia Filho, eu vou te abençoar Tô abençoado Tô abençoado Tô abençoado Foi Deus quem me abençoou Tô abençoado, tô abençoado Quem corre atrás de mim é as bênçãos do Senhor Ministério Féu RP Divulgações, Jesus em primeiro lugar Vigia, quantizado, Facebook Cuidado, quantizado, Facebook Vigia, quantizado, Facebook Cuidado, quantizado, Facebook RP Divulgações, Jesus em primeiro lugar Não perca a bênção, meu irmão Por causa da internet Se não me lia, pica sem o céu Não perca a bênção, meu irmão Por causa da internet Vigia, irmão Cuidado, irmão É tudo, está voltando, vê se não esquece Não fica o tempo todo no celular Não deixa as coisas do Senhor Por causa da internet A internet tem tudo o que nós queremos Mas também não vendendo Se o crente não vigiar Se você usa, veja como está usando Nos olhos de Deus, ninguém pode escapar E o inimigo fazendo de tudo Para o crente ficar fraco, pecar e desviar Vigia, quantizado, Facebook Cuidado, quantizado, Facebook Vigia, quantizado, Facebook Cuidado, quantizado, Facebook Vigia, minha bênção Cuidado, que internet RP Divulgações, Jesus em primeiro lugar RP Divulgações, Jesus em primeiro lugar Tô abençoado, tô abençoado Tô abençoado, foi Deus quem me abençoou Tô abençoado, tô abençoado Quem corre atrás de mim é a suspensão do Senhor Tô abençoado, tô abençoado Quem corre atrás de mim é a suspensão do Senhor Se quiser abençoado, obedeça o Criador A palavra de Deus tá escrito Amai o próximo como a ti mesmo RP Divulgações, Jesus em primeiro lugar Quer ir embora no céu Me ama, me ama, me ama Mesmo imperfeito Me ama, me ama, me ama Quem é você pra falar mal de mim? E quem sou eu pra falar mal de você? Não cabe você julgar a mim Também não cabe julgar a mim, também não me cabe julgar a você Somos todos imperfeitos E o juiz ainda admira Seu nome é Jesus de Nazaré Autoconsumador da minha fé Povos e nações ele irá julgar Enquanto ele não volta Só nos restaura Caí e mora no céu Me ama, me ama, me ama Mesmo imperfeito Me ama, me ama, me ama Caí e mora no céu Me ama, me ama, me ama Cheio de defeitos Me ama, me ama, me ama Somos humanos todos imperfeitos Só o sangue de Jesus pra nos justificar E ao invés de apontarmos defeitos Vamos estender as mãos e abençoar Somos humanos todos imperfeitos Só o sangue de Jesus pra nos justificar E ao invés de apontarmos defeitos Vamos estender as mãos e abençoar Vamos glória Caí e mora no céu Me ama, me ama, me ama Mesmo imperfeito Me ama, me ama, me ama Faz o coraçãozinho e me ama Me ama, me ama, me ama Mesmo imperfeito Me ama, me ama, me ama Ministério Ferdinandão Ministério Ferdinandão RP Divulgações Jesus em primeiro lugar Somos humanos todos imperfeitos Só o sangue de Jesus pra nos justificar E ao invés de apontarmos defeitos Vamos estender as mãos e abençoar Somos humanos todos imperfeitos Só o sangue de Jesus pra nos justificar E ao invés de apontarmos defeitos Vamos estender as mãos e abençoar Oh glória Caí e mora no céu Me ama, me ama, me ama Faz o coraçãozinho e me ama Me ama, me ama, me ama Caí e mora no céu Me ama, me ama, me ama Mesmo imperfeito Me ama, me ama, me ama Caí e mora no céu Me ama, me ama, me ama Cheio de perfeito Me ama, me ama, me ama Caí e mora no céu Me ama, me ama, me ama, cheio de defeito Me ama, me ama, me ama Aleluia! Toda honra e toda glória pra Jesus RP Divulgações, Jesus em primeiro lugar Tá tudo dando errado, tá tudo complicado Você não vê saída Tudo tá dizendo que não tem mais jeito Uma dor na alma rasgando o peito A alma ferida Mas vai ter uma viravolta E no meio da derrota Deus está a trabalhar Nem que o mundo tenha que virar pelo avesso Nem que o fim vire o começo Vai ter uma viravolta pra te abençoar Vai ter uma viravolta Deus vai te abençoar Quem te viu derrotado, triste e humilhado Vão te ver abençoado e assim vão falar Deus é na vida dele Vejo o que aconteceu Deu a volta por cima, seu Deus que adianta Honra e exalta cada filho seu Esse Deus está aí E vai te abençoado e vai te abençoar Vai te abençoar Conheça a tua história E manda te dizer Que não vai terminar assim Vai ter uma viravolta Só pra te fazer feliz Vai te abençoado E a Bíblia Sagrada diz Que Deus virou o cativeiro de Jó E na tua vida não será diferente Põe a tua fé em ação A bênção é grande R.P. Divulgações Vai ter uma viravolta E no meio da derrota Deus está a trabalhar Nem que o mundo tenha que virar pelo avesso Nem que o fim vire o começo Vai ter uma viravolta pra te abençoar Vai ter uma viravolta Deus vai te abençoar Vai te abençoar Quem te brilhou derrotado Triste e humilhado Ao te ver abençoado E a Simão falado Deus é na vida dele Vejo o que aconteceu Deu a volta por cima É seu Deus que anima Honra e exalta cada filho seu Vai ter uma viravolta Deus vai te abençoar Deus vai te abençoar Vai te abençoar Quem te viu derrotado Triste e humilhado Ao te ver abençoado E a Simão falado Deus é na vida dele Vejo o que aconteceu Deu a volta por cima É seu Deus que anima Honra e exalta cada filho seu Esse Deus está aí Vai, 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 vai Marcos Necessó Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.